Dura a voz! A porteira depois ia me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora Meu berrante ia tocar Vai! Nos caminhos dessa vida Muita espinha eu encontrei Mas nem um calor mais fundo Do que esse que eu passei Na minha viajinha de volta Qualquer coisa eu assisti Penta a porteira fechada É um menino no avistre A pé do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Viu uma mulher chorando Quis saber qual a razão Foi a dele e veio tarde Vejo a cruz do estradão Quem matou meu filhinho Foi um boi sem coração Lá para as mãos da choro fina Levando o gato selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu anjo tão triste Mas parece uma mensagem Daquele oculto e guerreiro Desejando um vivo viagem A cozinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Em que meu galo estoura E que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Berrante eu não toco mais E-hoo! E-hoo! E-hoo!